Música Canal Luizinho da Bacia Eu trago comigo no meu coração As poucas palavras de amor e paixão Paixão que não pode jamais terminar Pois os meus sentimentos não quer aquivar Caminhando sozinho eu sinto muito medo Tu és minha amiga, meu braço direito Só você compreende os meus sentimentos Cuidava de mim quando estava sofrendo Te peço desculpas, te imploro perdão Por ter machucado o seu coração Sou pobre poeta disposto a cantar E cantando o que sinto vou desabafar Não vou mais chorar Vou lutar por você Te amo demais É que eu vou vencer Não vou mais chorar Vou lutar por você Te amo demais É que eu vou vencer Teu sorriso é tão lindo, teu corpo é perfeito São doces, seus beijos, é nego seu jeito Maravilhosa rainha do amor Maravilhosa rainha do amor Falei pra você que me enfeitiçou Me enfeitiçou Estou apaixonado Na parede do quarto Colei seu retrato Fico sentado Te admirando Olho pro céu Ver de estrelas brilhando Paro e penso No que vou fazer Já me decidi Vou lutar por você Olhe pra mim Tente me perdoar Te amo demais Não vou mais chorar Não vou mais chorar Vou lutar por você Te amo demais E eu vou vencer Não vou mais chorar Vou lutar por você Te amo demais E eu vou vencer Teu sorriso é tão lindo, teu corpo é perfeito São doces, seus beijos, é nego seu jeito Maravilhosa rainha do amor Falei pra você que me enfeitiçou Me enfeitiçou Estou apaixonado Na parede do quarto Colei seu retrato Fico sentado Te admirando Olho pro céu Ver de estrelas brilhando Paro e penso No que vou fazer Já me decidi Vou lutar por você Olhe pra mim Tente me perdoar Te amo demais Não vou mais chorar Não vou mais chorar Vou lutar por você Te amo demais E eu vou vencer Não vou mais chorar Vou lutar por você Te amo demais E eu vou vencer Não vou mais chorar Vou lutar por você Te amo demais E eu vou vencer O canal do Luizinho da Bacia É só Zelic, hein É só pedrada Tchau